Educação O Observatório Unipam irá acontecer a partir das 8 horas deste sábado, dia 28 de outubro. A vice-reitora do Centro Universitário de Patos de Minas, Sandra Soares, alerta que as inscrições estão na reta final, mas ainda dá tempo de participar. Claro, até na sexta-feira às 18 horas vale a pena se inscrever, vir conhecer os cursos e escolher sua futura profissão. Olha, para todos que se inscreverem no site, vai ser sorteado ao final um iPhone e para aqueles que vierem participar nas oficinas e estar com a gente na manhã de sábado, a gente ainda tem diversos prêmios. Como por exemplo, a Bomb Box, temos Alexia, temos Kindle, fones de ouvido. Sandra Soares explica como irá funcionar o tradicional evento que auxilia os estudantes das escolas a decidirem qual carreira seguir. Olha, assim que chegar, nós vamos fazer uma colhida com todo mundo e aí vão ter várias oficinas dos diversos cursos, onde ele vai poder participar em mais de uma oficina, conhecendo, além de conhecer cada curso, o próprio campus e a dinâmica que é aplicada aqui. Bom, a inscrição é via site do Observatório, observatório.ripam.edu.br e dúvidas eventuais também podem ser tiradas pelo 0800 940 4006 e fazer um convite especial, né, a você que quer conhecer melhor os cursos, vem com a gente, vem para o Observatório.